Música Dá um feliz dia dos pais Parabéns papai, feliz dia dos pais Parabéns papai, feliz dia dos pais Parabéns papai, abraça igreja Te amo papai, parabéns Viu que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos peça e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, uh, uh Uh, uh, uh Oh, 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 oh Oh, oh Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos peça e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Um que vale mais que dois ou três Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh